Nós estamos numa saúde financeira muito boa, até dentro desse resultado, o primeiro quadrimestre das metas fiscais, todas foram cumpridas, ressalvando a educação que está ainda um pouco abaixo, mas como já foi explicado, se deve ao início do ano, onde há o recesso escolar, as férias, e agora que começa a pegar o ritmo e esse índice, o esperado, é que a gente ultrapasse ele com folga e a gente está numa ação, quanto na área de obras, da saúde, todas em muito acelerado. Então a gente espera concluir com isso essas obras e levar mais comodidade e atendimento à população, de todas as áreas que envolvam a gestão pública. Lembrando que era uma audiência pública e a presença de todos era contável. Essa audiência é uma audiência pública, a gente conta com o atendimento e com a participação de todos, qualquer situação que tiver a mais, para que possa ser esclarecida, que se surgir dúvida, pode nos procurar, no setor de contabilidade da prefeitura, que a gente esclarecerá. E aguardando muito trabalho, muita realização, para a gente ir seguindo o ano com o êxito como esse primeiro quadrimestre.